Os casos de dengue aumentaram 113% de janeiro a abril deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. A prevenção da doença passa pelos cuidados em casa, com eliminação da água parada e criadouros do mosquito. Dados do boletim do Ministério da Saúde apontam o aumento expressivo da doença. Foram registrados mais de 542 mil casos até a primeira quinzena de abril no Brasil. Em comparação com o ano de 2021, houve um aumento de mais de 113% de casos contabilizados para o mesmo período analisado. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, seguida das regiões sul, sudeste, norte e nordeste. É muito importante que o morador tire 10 minutinhos do seu dia, uma vez por semana, para eliminar o ciclo de vida do mosquito, que é do ovo. É mais fácil a gente eliminar o criadouro, o mosquito na fase aquática, que é da larva, do que o mosquito alado. A dengue é uma herbovirose urbana mais prevalente nas Américas, principalmente no Brasil, e tem se mostrado um problema de saúde pública nos últimos anos. O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do mosquito, a Aedes aegypti. Como ainda não existe a vacina para a doença, é importante evitar água parada todos os dias, porque os ovos do mosquito podem sobreviver por até um ano no ambiente. De acordo com a vigilância ambiental, o principal foco da dengue está nas casas habitadas, já que a fêmea do mosquito precisa de sangue humano para maturar os ovos. Observar atrás das geladeiras, observar os vasos de planta, as piscinas, fazer o controle, observar muito as calhas, locais onde a gente menos espera onde o foco do mosquito está. Nesta casa, nada ficou fora do olhar atento da gente que vasculhou possíveis criadouros. E no final da visita, um alívio. Nenhum foco do mosquito foi encontrado. Isso porque o seu nilto está sempre atento. Os cuidados são aqueles cuidados básicos que a gente deve ter em qualquer lugar. Não deixar acumular água, estar sempre movimentando as coisas que estão expostas.